Galera, bom dia pra você. Estamos em pleno sabadão gravando mais um vídeo. Gostaria de estar trabalhando um pouco nessa manhã em Atos 27. Gostaria que você abrisse a Palavra do Senhor e estivesse lendo. Ela vai estar falando sobre uma tempestade quando o navio foi pego por uma tempestade inesperada onde eles não deveriam ter saído para viajar e saíram. E aí os ventos eram contrários e você vê como relata essa história a Palavra de Deus. Gostaria que você acompanhasse na Palavra do Senhor em Atos 27. Você está aplicando este texto na família. Uma família passando em tempestades. Precisamos de estar atentos, pois as tempestades elas sempre acontecem de uma forma inesperada. A família precisa de estar atenta. Talvez está tudo tranquilo, de repente a tempestade começa. Então a gente sabe que a gente precisa estar dando ouvido que a Palavra de Deus nos mostra. Qual o dever do pai, qual o dever do filho, qual o dever dos casais e qual o dever realmente da família. Precisamos de estar atentos, porque o inesperado pode acontecer. Os ventos hoje podem estar tranquilo na sua família, mas amanhã o vendaval pode começar e você pode perder o controle, como no versículo 17 mostra. Eles perderam o controle. O versículo 20 mostra que toda a esperança foi embora. Quando as famílias estão vivendo sem esperança, acabou. O pai perdeu o controle, a mãe perdeu o controle. Não tem mais esperança. Seus filhos não tem mais esperança. Então diante das tempestades sempre acontecem, e isso é necessário, que nós busquemos os conselhos. No versículo 22 chega dizendo, olha, você precisa de ter ânimo. Nós vamos ter perdas materiais, mas as nossas vidas serão preservadas. Meu amado, você pode perder o que for, pode perder seu carro, pode perder sua casa, diante de dívidas, diante de doença, mas uma coisa, a sua família precisa de ser preservada. Você precisa lutar pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Lute pela sua família. Ainda que tenha crise, perdas de bens ou até de saúde mesmo, mas o importante é as vidas, é a família ser salva. O versículo 25 mostra que as pessoas também, nós precisamos de confiar no Senhor, porque Ele é aquele que tem a solução para os problemas, para as tempestades nas nossas famílias. No versículo 34 e 36, é mostrando sobre, nas tempestades, que a família deve depender tão somente do Senhor para passar pelo sucesso. Tanto o homem, quanto a mulher, quanto todos os membros da família, precisa realmente de confiar no Senhor, porque o sucesso nas tempestades vem somente da parte de Deus. E com isso é necessário, em primeiro lugar, que você ouça os conselhos da palavra do Senhor. Coloque diante do Senhor. Ouça o que o Senhor manda você fazer. Em segundo lugar, tenha ânimo. Faça isso por motivação e não por obrigação. Se você quer restaurar seu casamento, restaurar sua família, ouça a palavra de Deus, primeiro. Segundo, tenha ânimo, tenha motivação. Vá de coração, meu filho, acredite. A sua família irá mudar. E em último lugar, confie no Senhor. Ele é especialista em conduzir famílias durante uma tempestade. Ele é especialista em restaurar famílias. Deus te abençoe. Que Deus abençoe seu casamento, abençoe sua família. Então, meu amado, ouça o que a palavra de Deus tem para você. Tenha ânimo, tenha motivação. Não desanime. Confie no Senhor. Então, entrega-te o caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Você passará pela tempestade e a sua família será bem melhor ao passar pela tempestade. É isso aí, meu amado. Visite o nosso canal no YouTube, pr.danilnunes. Se gostar, inscreva e compartilhe com seus amigos. Deus o abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, fui! Tchau, fui!